Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a operação da BRF, a operação de alimentos, envolve congelados, processados, proteína natura, margarina, e segue uma cacetada de tipo de alimento diversificado, a gente tem ali forte presença em halal, especialmente focada aqui em aves, em frango e também suíno, gado aqui não é a parte da operação. A gente tem análise do primeiro trimestre, muito olho de tandeira, visão além do alcance, quando tem muita coisa que a gente comenta ali que se mostra a realidade no passar do tempo, está incluindo explicação, e essa parte é bem importante, da dinâmica operacional, que é extremamente dependente de fatores exógenos, a gente comenta lá tanto a dependência de preço de exportação, a parte de grão ali dos preços dos insumos, a relevância que isso tem para o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, e também a dinâmica ali com grangeiros. E aí tudo explicado lá, vale a pena olhar, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, de análise do primeiro trimestre de 2023, e vai ser bem citado aqui. A abertura da estrutura de acionistas na tela, aliás, eu assistiria a análise do primeiro trimestre de 2023 antes desse texto aqui, porque faz um conjunto ali bem interessante. A abertura da estrutura de acionistas na tela, com forte aumento da participação da Marfrig, e entrada da Salih, que é a Saudi Arabia Livestock Investment Company, a acionista majoritária da Minerva, em grande parte pelo follow-on em julho de 2023. Follow-on que a gente vai comentar quando discutir aqui a estrutura de capital. A evolução do preço desde a última análise na tela, com forte evolução, pela forte melhoria na dinâmica dos fatores exógenos, especialmente custo de grãos, e insumos que representam mais de 70% do custo do produto vendido, exatamente como comentado no primeiro trimestre de 2023, que deveria afetar os resultados futuros ao passar pela cadeia produtiva. Melhoria dos preços de exportação também são um fator. E redução da alavancagem com follow-on, que já era contratado no vídeo do primeiro trimestre de 2023. Todos os fatores afetando fortemente o operacional financeiro, e refletindo no preço, o que é bem positivo para os assuntos da operação. E, nesse caso aqui, mostra algum nível de reflexo da melhoria da qualidade operacional com a evolução do preço, o que não é sempre verdade, o que nem sempre acontece. Sem encher linguiça, vamos direto ao Diligence, que mostra uma operação em situação absurdamente melhor do que o mesmo período no passado, em grande parte por fatores exógenos. A gente tem a receita operacional líquida com evolução de 1,5% ano contra ano. A abertura dos segmentos geográficos na tela. A redução dos custos e insumos, gerando forte queda no custo do produto vendido, como previsto no primeiro trimestre de 2023, pela queda agressiva no preço dos grãos, que acabam sendo usados bastante aqui para alimento animal feed, para alimento dos animais, seja frango, seja suíno. A matéria-prima e insumos com forte queda de relevância, representatividade, verso o custo do produto vendido, reflexo dessa redução agressiva dos preços de grãos e por aí vai. Está possibilitando forte evolução na margem bruta, que nada mais é do que receita líquida menos o custo do produto vendido, o lucro bruto. A margem bruta é isso como proporção da receita líquida, que também se reflete no EBITDA, como vemos na tela. Tudo auxiliado pela forte evolução dos preços de exportação. Então, eu tenho uma força positiva no faturamento, que é a melhoria dos preços de exportação, e eu tenho uma força positiva na redução dos meus custos, que justamente expande minhas margens, como a gente pode ver na tela. É importante reforçar que a melhoria vem de fatores exógenos, externos à operação, que a operação não controla, uma vez que a operação fala em esforços para ganho de eficiência, mas, como a gente pode ver no SG&A, no despesas com vendas gerais e administrativas, o SG&A, o tal das despesas, tem aumento como proporção da receita líquida ano contra ano. Então, é pura e simplesmente uma questão da dinâmica do setor mais positivo, que é uma parte que me incomoda nesse tipo de operação, e a operação do agro, que eu sou muito dependente de coisas que eu não tenho a menor controle ou previsibilidade, do que propriamente a operação trabalhando com melhoria de qualidade, por aí vai. O operacional financeiro com lucro líquido no trimestre é auxiliado pela melhoria dos fatores exógenos e o follow-on que foi feito, que a gente vai ver na alavancagem daqui a pouquinho. Então, a operacional financeiro full, cheio na tela, para quem quiser pausar, para quem quiser ver a comparação ano contra ano com o percentual de evolução de queda trimestre contra trimestre, vale levar em consideração, especialmente quando eu olho na lucratividade, que o trimestre contra trimestre tem que levar em consideração o fato de que eu tenho ali um final do ano, onde a sazonalidade é muito mais forte, em geral, para consumo. Agressiva a melhoria do resultado, passando a alavancagem, que como colocado no primeiro trimestre de 2023, era desconfortável, mas não absurda, não era o fim do mundo, se não me engano, eu falei não o fim do mundo, a gente tem forte redução na mesma, para 1,45 vezes dívida líquida sobre a revista, versus 2,01 no trimestre anterior e 3,35 no mesmo período do ano passado. A dinâmica era insustentável, como colocado no primeiro trimestre de 2023, como a gente pode ver pelo aumento na alavancagem no segundo trimestre de 2023, mesmo com forte melhoria no ebítida do período. Mas acaba sendo aplacada com o follow-on realizado em julho de 2023, já contratado quando da análise anterior, e a gente vê aí na tela o efeito do follow-on na alavancagem daquele período. E aqui vale fazer um parênteses, uma vez que o movimento mostra a invalidade daquele conto de fadas, da diluição do acionista. Mais um besterol propagado consistentemente pelo mercado financeiro, que não faz qualquer sentido. Nesse caso aqui, a empresa fez um follow-on em preço deprimido, R$9,00 por ação. O acionista que não participou do follow-on passou a ter menos de uma operação com mais caixa, que é aquela história que eu sempre comento. Você, quando passa por diluição, através de entrada de capital, você tem um menor pedaço de uma operação que está mais saudável, tem mais caixa, e se for bem utilizado, está melhor do que estava antes. Então, não dá para dizer que diluição é negativa. Você tem menos de um bolo maior, certo? O resultado, a gente tem aqui esse movimento que acaba resultando em uma forte melhora da sustentabilidade da operação e da lucratividade, dado redução de despesa financeira, absolutamente positivo para o que chamam do acionista diluído, certo? Especialmente considerando a evolução do preço, que foi dos R$9,00 do follow-on aos 18h63 do fechamento dessa sexta-feira. Reforço, como coloca Platão, lembrando que é brincadeira o negócio do Platão, o Platão não falou, não sei se ele falou isso, mas não tenho nenhuma fundamentação de ele ter falado isso. Parem de ouvir, parem de seguir, gente burra. Voltando, temos o cronograma muito tranquilo do pagamento da dívida, a dinâmica bem mais positiva e tranquila do que a gente tinha anteriormente, apesar de que anteriormente também não tínhamos o cronograma problemático, mas sempre algo a observar, dado o quê? Dado a dependência da operação de fatores exógenos. Aqui e agora é muito positivo, mas essa oscilação agressiva para o positivo não vem de graça e aquilo ali pode, assim como oscila agressivamente, essa volatilidade não é só positiva, a gente pode ter essa oscilação indo em uma direção negativa também, se eu tiver piora na dinâmica operacional, na dinâmica setorial e de custos e exportação e por aí vai, do setor como um todo, certo? Fluxo de caixa positivo e robusto no período, mais um fator de melhoria, na tela, para o pause e a gente passa justamente para a finalização. Finalizando, temos forte melhoria, inquestionável, indiscutível melhoria na operação financeira, na dinâmica da operação, fortemente por fatores exógenos, e esse é um ponto que para mim desabona, e pela resolução da estrutura de capital, que foi algo muito inteligente de ser feito, dado que a gente estava em um caminho muito insustentável. Dada a dinâmica da operação explicada no primeiro trimestre de 2023, e isso daí vale a pena dar uma olhada, com forte dependência de fatores exógenos externos da operação, que a operação não controla, que eu não consigo prever ou mitigar, diluir, e a integração quase incestuosa com a cadeia produtiva, que também é explicado lá no primeiro trimestre, a gente tem um impedimento aqui, em grande parte, da previsibilidade, de qual qualidade vai ser entregue, de quão positiva vai ser a operação, de para onde estamos indo, e volatilidade excessiva, por conseguinte, dado justamente a dependência de outras coisas que oscilam, como oscilam. Preço do grão, por exemplo, você vê o drop que teve de preço, a queda de preço que teve mostrada lá no gráfico do trimestre, não teve no mesmo período. No passado você fica do tipo, pô, o que é isso? Do nada afunda, e aí do nada sobe, por aí vai. Não vejo a evolução do preço como descasado da realidade, mas também não vejo como descontada aqui a operação. Acho que o preço ali acompanha a melhoria agressiva da operação. Dados os fatores citados, eu não tenho interesse no ativo, por isso, por causa daquela questão da dinâmica, falo isso, comento isso, em várias operações especialmente vinculadas ao agro, e eu tenho muitas outras opções de ativos, mesmo vinculada aqui à proteína animal, por exemplo, que é o caso da Minerva, que não dependem, não são afetadas dessa forma pelo fatores exógenos. No caso da Minerva, por exemplo, é basicamente a travessa. Então, ela consegue manter aquela margem, basicamente trabalhando o preço que ela paga na compra e o preço que ela paga na venda, que ela recebe na venda. Então, aquilo ali se torna muito mais um jogo de margem do que propriamente uma operação dessa daqui, que tem todo o envolvimento com a cadeia produtiva e, por conseguinte, fica dependente de muitos fatores exógenos. Tá aí? Dúvida! Dúvida, tô sempre no Instagram, arroba o investimento com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas tô sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar, você opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!